A Copa do Mundo Feminina chegou no Upland e tem vários prêmios pra você. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Upland Brasil e eu vou explicar pra vocês como funcionam os legends da Copa do Mundo Feminina, quais são os prêmios que você pode concorrer colecionando o álbum oficial da FIFA. Lembrando que o Upland é o único jogo que você consegue adquirir itens oficiais da Copa do Mundo pra quem gosta de colecionar álbum, pra quem gosta de coisas históricas, principalmente a longo prazo, é aqui que você consegue ter itens oficiais das Copas do Mundo da FIFA, beleza? Então fique ligado que eu vou explicar tudinho e também no finalzinho eu vou falar uma coisa que vai melhorar muito os valores dos legends. Então fica até o final aí, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no vídeo, ativa o sininho e comenta aí o que você tá achando, beleza? Bora lá! Aqui tá o artigo oficial, vou tentar falar o mais rápido possível, porque muita gente já viu isso aqui na Copa do Mundo masculina, é o mesmo esquema, quem não viu, vou tentar ser breve, mas a gente tem agora os legends da Copa do Mundo feminina, itens exclusivos da Copa do Mundo feminina, inclusive a camisa, pra quem não sabe, até pouco tempo atrás as mulheres usavam a camisa dos homens pra jogar, agora essa tem a camisa ali bonitinha, muito legal isso aqui, a gente tem raridades comuns, exclusivos, raros, então você pode colecionar itens aí com raridades diferentes, e também aqui a gente tem os bundles, são quatro caixas que você pode comprar e adquirir os legends, digamos que a preço de custo, você compra a caixa e ganha os legends, ou você compra no mercado, você escolhe quais itens você quer comprar e compra no mercado, igual ao álbum de figurinha, ou você compra o pacote e vê o que que vem, ou você vai na rua e procura um amigo e compra a figurinha ali que você quer, aqui é o mesmo esquema, os bundles, cada um tem um preço e cada um tem chances maiores de vir coisas melhores, inclusive o último é o único que vem um passe garantido, o que que é um passe é um ingresso, que você pode trocar por momentos especiais de um jogo, que podem ser até um vídeo daquele jogo, se você tem um passe da final, por exemplo, você pode trocar esse passe por algum momento do jogo, pode ser a bola do jogo, pode ser a camisa do time campeão, ou um vídeo daquela final, beleza? Então o passe é muito procurado, o pro, esse segundo aqui tem 40% de chance de vir um passe, o starter tem 20% de chance e o essential não vem passe, beleza? E aqui também decrescente aqui a chance de vir índices mais raros, beleza? E aqui vocês podem ver que na loja, galera, só tem mais dois bundles, o resto acabou tudo, os de 25 dólares, os de 10 dólares, 25 mil px, 10 mil px, 5 mil px, acabou tudo, só tem os essenciais, que não vem coisas muito raras, a não ser os de 5 dólares, que tem 20% de chance de vir um passe, mas o resto acabou, a galera comprou. E aqui também vocês podem ver no FIFA World Cup, nas coleções, aqui são os álbuns da Copa, tem os álbuns, tem o álbum da Copa passada, mais o álbum das Copas masculinas anteriores, o histórico, e aqui mesma coisa, o laranja aqui é o álbum da Copa atual, mas é feminina, e em rosa tem os históricos, os históricos da Copa do Mundo passada feminina também. E aqui você tenta completar, eu tô tentando completar aqui alguns, esse aqui por exemplo, Team Kits, eu já completei 22 kits de times diferentes da Copa feminina, já consegui 22 aqui, tá completinho, isso aumenta a sua pontuação, que eu vou mostrar o ranking pra vocês agora, quanto mais alto no ranking você está, mais chance de ganhar mais OPX, mais Spark e prêmios especiais. Então eu tô tentando completar aqui, exclusivos, essenciais exclusivos, também já consegui completar, comprei bastante bundles e tamo aí negociando, trocando, como nas figurinhas de verdade. Então vamos ver o ranking aqui, galera. Tem um ranking semanal, que é toda semana zera, a galera disputa, acabou a semana, zera todo mundo e começa tudo de novo. Então se você tem, se não me engano são 4 semanas, e você tem essa, toda vez, toda semana, 9 semanas, você tem a chance de novo de fazer a pontuação e ganhar os prêmios, né? Todo mundo começa zerado. O ranking global conta os pontos da Copa passada também. Quem segurou leds, que comprou os leds e segurou, tá com pontuação alta e esse é o global. Então o semanal, vocês vão, são 5 semanas, a 2 começa dia 27, depois dia 3 de agosto, 10 de agosto e 17 de agosto, até o final da Copa. Aqui os prêmios, ó, são map assets, que você coloca no terreno, mais o PX e Spark decrescente de acordo com a sua posição. São 100 por semana que vão ser premiados. O primeiro ganha uma premiação, o segundo, o terceiro, depois os outros 7 ganham a mesma pontuação, premiação, depois os outros 15 ganham a mesma, depois os outros 25, 25 e 25, completam 100 que ganham prêmios. Esse aqui são os map assets, são estátuas, né? Pra você colocar do lado de fora ali, você pode ganhar a de ouro, a de prata ou a de bronze, beleza? Fora os Sparks e os do PX. E o ranking global tem os prêmios maiores, obviamente. O Landmark pro primeiro, né? Um terreno muito especial. Mais propriedades em Manhattan até o décimo aqui. Depois alguns Block Explorers também especiais da Copa, fora o PX e Spark, né? E também o Block Explorer aí da Copa do Mundo, FIFA, pro primeiro lugar. Então esses são os prêmios, né? E você pode ver aqui, ó, a galera, esse aqui é o ranking semanal, a galera tá subindo aqui. Eu tô aqui em 21º. No ranking global, eu tô em sexto, porque eu tenho muito item das outras Copas, mas no semanal, já tem gente que dessa vez comprou mais coisas que eu, colecionou, já comprou no mercado, já trocou, fez mais pontos que eu por enquanto. Depois eu vou continuar tentando a semana inteira subir meu ranking aqui pra ganhar prêmios melhores, né? E é isso, vou falar então o que é que eu acho que vai fazer aumentar o valor desses legends aqui. Então, galera, na Genesis Week, que é o aniversário do Upland, tivemos projetos de jogos que utilizam exclusivamente itens de legends da Copa do Mundo da FIFA. Então, todos os legends das Copas femininas e masculinas, principalmente a feminina, porque foi o idealizador do Genesis Week aí desses jogos, vão vir jogos, por exemplo, como Fantasy League, onde você monta o seu time com seus legends e bota pra jogar, né? A gente conhece vários jogos de Fantasy League, tem outros jogos de partida um contra o outro que também usam legends da Copa do Mundo da FIFA. Então, estão vindo projetos de legends pra usar os legends, pra dar jogabilidade pros legends, pra dar usabilidade pra eles, que podem fazer com que os valores deles aumentem. Tanto que, quando eles anunciaram esses legends e tudo mais, muita gente começou a procurar os meus vídeos de gols da Copa do Mundo, por exemplo, que ninguém tava procurando antes e depois de anunciar os jogos, a galera começou a comprar os itens mais especiais, os mais raros, voltaram a ser comercializados. Já está acontecendo e vai acontecer muito mais assim que esses jogos de fato entraram. Eles ainda não entraram no jogo, eles foram validados, ganharam os prêmios lá e estão entrando, estão acabando de ser programados lá pra entrar de fato no jogo e dar valor aos nossos legends. Além de você ter itens oficiais da FIFA guardados com você aqui dentro do jogo, que são seus, no futuro isso pode valer mais, bem mais, inclusive dependendo da raridade das coisas que você tiver. Imagina daqui a uns anos você ter o seu dono de um item especial da Copa que pouquíssimas pessoas tinham. A gente tá abrindo um mapa aqui de coisas novas e pouca gente tem o que a gente tem. Beleza? Então, bora lá colecionar. Te vejo no próximo vídeo.